Olá, eu sou o Dr. Adriano Vasconcelos, sou médico endoscopista e hoje eu vou falar um pouco sobre como identificar os sintomas e sinais da infecção por H. pylori. O H. pylori é a bactéria que causa uma das infecções mais comuns no ser humano. Ela coloniza a mucosa gástrica e provoca uma série de problemas, como gastrite, úlcera gástrica e aumenta o risco de câncer de estômago, linfoma gástrico, dentre outras coisas. Para descobrir essa infecção, é necessária uma endoscopia e outros exames. Os sintomas são geralmente do abdominal, geralmente na boca do estômago, que a gente chama de epigastralgia, náusea, sensação de plenitude após se alimentar, empachamento. Só o médico endoscopista pode fazer esse diagnóstico durante o exame. Descobrindo que tem H. pylori, deve-se tratar. Geralmente se trata com antibióticos. É importante ressaltar que o tratamento antibiótico do H. pylori é relativamente longo, em torno de 14 dias, mais a associação de outras medicações, que pode durar mais dias. E se não foi feito com certa regularidade corretamente, a bactéria pode não ser erradicada e necessitar de novo tratamento. Bem, eu espero que tenham ajudado todos vocês com as minhas dicas. Um abraço e até a próxima!